GAMERS DE BLANTÃO, MUITO BEM VINDOS, CONTINUANDO A NOSSA SÉRIE DO CANAL, TEMOS QUE CORRER JÁ CONTRO TEMPO NESSA SÉRIE AQUI AGORA, NÃO, VOLTA, VAI, VAI, CORRE, O CARA NÃO ALCANÇAR NÓS ALI, ESTA FASE É BEM COMPLICADA, A GENTE TEM UM TEMPO ECONOMETRADO AQUI PARA FAZER E PARA SOBREVIVER, VOCÊS VIRAM QUE ELA NÃO DÁ MUITO TEMPO, A GENTE JÁ COMEÇA ELA SOFRENDO ALEI APESAR DE TER UM CARINHA SÓ ATRÁS DE NÓS, SE A GENTE PARAR PARA ENROSCAR COM ELE, OS DEMÁS VÃO VINH ATRÁS TAMBÉM VAMBORA, VAMO INDO AÉ, SAVVAMOS ESSES CARINHAS AQUI Agora vamos vir pra cá Vamos continuar a fase de uma maneira mais tranquila Vamos pegar aqui, destruir essas coisas aqui Cachorrada vai terminar o serviço lá Não vai tudo não Vai só essa galera É, perdi muito cachorro Mas aqui tem que fazer alguma coisa Eu acho que levar os caras até ali, não é isso? Deixa eu lembrar se é isso mesmo Vamos pra cá Eu esqueci qual que é o objetivo dessa fase Ela já começa desse jeito aqui Deixa eu ficar com o cara aqui E você aqui Tinha alguma coisa que mandasse esses caras Nesses controles aqui Não, não era isso Acho que era o engenheiro que eu tenho que trazer pra cá Deve ter mais gente pra gente libertar ainda Só tem que ter cuidado que eu tô com uma mão de obra bem restrita Vamos ver o que mais a gente acha aí Tá, a gente tem Tinha uns engenheiros que eu tinha que trazer pra cá Eu não lembro onde é que tá Vou mandar quatro cachorros lá Você vai nele Três cachorros deve dar conta Tá, agora você que tá machucadinho Vai ser minha Meu scout Aqui não tem ninguém Aqui deve ter alguma coisa Aqui deve ter alguma coisa Corre Corre Eu acho que é atrás daquele cara que eu tenho que ir atrás, não é isso? Agora temos engenheiros Colocar um engenheiro em cada estação dessa Se eu não me engano Vamos voltando aqui já Eu lembrava que era alguma coisa assim Só não lembrava onde que era Tem um cantinho de base aqui Eu não sei o que vai dar pra fazer nele Nem sei se tem como chegar lá Acho que não Deve ser essa aqui Deve ser essa aqui Você vai pra lá Você vai pra cá Vocês vêm pra cá Não sei se aqui também precisa Mas por precaução Tenho cinco Vamos fazer isso Fazer todos aqui O problema ali é a Tânia Se a gente for de frente Porque essa Tânia já era Use-me Terminado chute-down-core Resolvido Acho que é Tem mais Tem mais? Será? Acho que você tem que ir lá agora É isso? Cinco minutos faltando Olha tem uma outra sala de controle Aqui isolada Acho que é só chegar ali Agora já vai resolver Beleza Beleza É dificinho Mas é só pegar o jeito rapidinho O mais difícil É o começo dela Se você demorar pra mexer Aquela tropa inicial ali O pessoal já bombardeia ela E dá problema pra você Vamos lá ver Perdeu uns 13 ainda Vamos lá Dá tempo pra nós fazer mais uma fase No vídeo de hoje Senão vai ficar muito curtinho também Vamos lá O que temos aqui? Acho que vamos pra dentro da Itália Aqui melhor né? O que temos aqui? Mais submarinos Vamos ver Como é? Já sim cara Beleza Beleza Os caras recuaram de começo ali Já vamos Ter um cancelo Isso aqui Vamos fazer já um ore Vamos dobrar essa tropa aqui Chegou mais gente Tem bastante Vamos dar uma explorada aqui As duas últimas fases Começando bem Nossa o mapa é bem grande Vai lá Vai lá Vai lá O ar factory Mais uma tropinha pra cá Aqui ele já vai terminar de explorar também Mais ou menos Estão bem espalhado aqui Vamos reparar essas duas unidades que foram Vamos explorar um pouquinho mais aqui Vamos explorar um pouquinho mais aqui né? É acho que... Aqui tem uma graninha boa Esse é bom de pegar Aqui já vimos uma ponte aqui É já imaginei isso também Já estou corrigindo o problema de low power Comrade Affirmativo Vamos lá Vamos lá Aí agora tem bastante energia Vou fazer um radar dome Que é bom pra gente ter uma visão de mini mapa aqui Vamos vir pra cá aqui Pra ver o que eu acho Achamos algumas tropinhas ali Vamos puxar o radar aqui Beleza Vamos fazer o airfield Tem tanques lá pra cima Tá, vocês vêm pra cá Aqui também tem uma passagem gigante Vamos colocar esses aqui Coloquei isso aqui Mas é só pra gente destravar algumas construções aqui mesmo Vamos Vamos para cima, vamos para cima Vamos para cima Vamos lá Vamos reforçar aqueles caras lá Tá, aqui pode deixar esses caras aqui Vocês vão explorar um pouquinho mais aqui Submarino pra cá Submarino pra cá Vamos abrir no mapa aí Aqui a gente tá fazendo a casinha de cachorro Só pra dizer o que fez Opa Transporte dos caras vindo Não vamos perder a oportunidade de afundar Aprovado Aprovado Spyplane Aqui Aqui Tá, um desse aqui Um service de port Um service de port Aprovado Chegando mais unidades ali em cima Cara Que que você tá indo lá pra cima Véi Porra É, marcou demais hein Tem alguns tanques ali Não é muito bom ir continuar pra lá não Só posso fazer o yak ainda nessa base Ok Ok Vamos fazer mais um power plant aqui Ah Afirmativo Unit ready Building Construção Ae, afundamos um naviozinho Sem Dano Muito bom Vamos pra cima daquele cara, olha lá Vamos lá Vamos lá Vixe Maria, o cara ficou brabo Unit lost Unit lost Vixe Maria, cara Unit gray Unit lost Unit lost Unit lost Unit lost Unit lost Unit Unit Of course Training Unit Unit Perdi quase todo mundo, cara Vamos lá Unit 3 Affirmativo Unit Affirmativo Caramba Foi bem complicado aqui Unit lost Affirmativo Affirmativo Unit lost Unit lost Unit lost Affirmativo Yes sir Affirmativo Unit Unit Ready Building Vamos pegar já Vamos fazer mais uma disso aqui, olha Não, fazer um tesla Cancel Affirmativo 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 Você vem reparar Caramba Caramba, cara Foi muito complicado aqui Caramba, cara Foi muito complicado aqui Caramba, cara Quase que deu ruim aqui Beleza Beleza, mais um bichinho deles afundado Ficaram brabo aqui, cara Tem um tesla Tem um tesla Vamos fazer mais um desse aqui já Fazer mais tanques Vamos reparar você aqui também Temos mais um power plant aqui Aqui tem alguns caras Aqui tem alguns caras Eu acho que vou pegar quatro tanques Yes sir Affirmativo Esse aqui tem por acaso Mini layer Vou fazer três daquele ali Lá vem mais um Ó, essa tesla é muito bom, né, cara Olha aí, ó Vou colocar mais um tesla já Sei disso Insuficiente Por que que isso aqui tá aqui, cara? Vamos esperar recarregar aqui só Ah, vamos bombardear Aqui, cara Selec o target Reinforcements Reenforcements Have arrived Unit Ready Construção Complete Acknowledged Unit Affirmative Affirmative Unit Lost Reporting Acknowledged Unit Lost Not Acknowledged 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 Aqui tá limpo, aparentemente Vamos pegar você e vim pra cá Você vem pra cá, vamos aumentar mais a produção aqui, colocar mais esse cara aqui, colocar aqui alguns desses, mais um desse, vamos puxar aqui agora, acho que aqui nesse canto não vai ter mais nada, a gente vai precisar desses... Ae, aqui foi, vou continuar puxando aqui pra explorar o mapa, temos que achar esses caras E aí E aí Volta! Volta! Vocês dois vêm aqui pra baixo. Vamos lá, spy plane é bem aqui. Vamos lá. Aqui são quatro, dois, um, dois e dois. Vai reparar lá. Vamos explorando aqui. Estamos achando gente ainda. Beleza, demos uma ajustada aqui. Tá, foi todos os mísseis. Eu vou vim com esses caras pra cá agora. Essa tropona de ataque aqui. Mais você e você. E aqui eu começo a fazer outra. Vamos explorar aqui. Aqui a gente já explorou. Vamos vim pra cá. Spy plane bem aqui. Aqui tem uma pequena base. É essa aqui que eu vou tomar. E se eu conseguir eu pego isso aqui pra mim. Né? Vamos fazer já um... Não, isso aqui não é um transporte. Eu vou deixar um mini-layer. Vamos embora. Vamos destruir todas essas casas. É da mesma cor que o cara lá. Então vai apagar o pato. Vamos embora. Vamos embora aqui. Sim, senhor. Apagar o pato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ixi, não era pra fazer isso. Era só pra baixar a vida deles. Não tem problema. Eles vão vim aqui. Quer ver? Olha, perdi meu... Submarino lá. Então vamos vocês dois pra cá. Vamos fazer mais dois. E aqui também continua um pouco de construção. Estamos mais ou menos seguros aqui agora. Olha, já fiz um estraguinho aqui no cara. Haha, mais um. Vou mandar você reparar. Vamos vim pra cá. Um azulzinho. Pelo jeito tá naquele canto de lá. Aqui tem bastante navio, ó. Tem que ficar de olho nisso, cara. Estão vindo três navios de lá pra cá. Vamos ficar de olho nesses navios que estão vindo pra cá. Tem um spy plane já? Vamos ver o que temos aqui. Vamos explodir esse cara aqui. Vamos explorar aqui. Meio que prevendo um ataque desses caras aqui, ó. O míssel pode vir pra cá também. O V2 ajuda. Vamos aí, ó. Eu imaginei que isso iria acontecer que eu queria atacar minha base. Ae. Aqui tá tranquilo. Vocês dois podem ir mais pra frente aqui. Vocês. Vamos trancar aqui, ó. Apesar de tá vindo gente de cima aqui ainda. Vamos explorar aqui com vocês. Vamos puxar você pra reparar. Vamos lá. Vamos lá. Mais um kitzinho desses. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Vamos lá. Vamos explorando aqui. Vamos avançar um pouco mais aqui também. O spy plane tá pronto e é aqui, ó. Vamos lá. Será que aqui passa? Não tem ninguém aqui, cara? Achei que aqui tinha mais coisas. Ae. Vamos explorando. Vamos explorando muito bem o mar aqui, cara. Sim, senhor. Afirmativo. Sem contratempos. Vocês vêm pra cá um pouco. Comrade, afirmativo. Sim, senhor. Afirmativo. 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 É, ele tem pelo jeito um grande poder naval ali, ó. Deu pra ver que tá estacionado alguns navios deles. Vamos vim pra cá. Sim, senhor. Afirmativo. Sim, senhor. Afirmativo. 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 Eu não sabia que uma coisa assim dessa ia rolar, velho. Nossa, volta, 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 volta. Que mancada que eu dei aqui, cara. Mancada das feias, velho. Afirmativo. Bom, aqui tá indo, só que aqui me complicou demais, ó. Afirmativo. 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 Aí, aqui já dei uma estragada nele. Pode continuar explorando lá. Afirmativo. Se bem que vocês aqui agora vão vim pra cá, ó. Afirmativo. Vocês também vão vim pra cá. Vamos focar nesse barquinho dele. Fazer mais uns dois submarinos aqui, eu acho. O prédio aqui tá pronto. A esquerda liberou algumas coisas novas. Flametower. E soca. Selecta o target. A direção. A direção. A direção. A direção. Afirmativo. Vocês dois podem vim aqui, ó. Afirmativo. Afirmativo. Vambora. Vamos juntar todo mundo aqui agora. Eu tenho mais uma tropinha sendo feita aqui, se for necessário, né, um contra-ataque, mas acho que aqui eu já tenho bastante gente. Pra começar a incomodar ele. Apesar de não ter mais... Tem um V2 só. Afirmativo. Agora ele não tem mais onde pegar dinheiro. Vambora! Vamos pra cima, vai vai vai! Vamos quebrar as defesas dele primeiro Agora que eu destruí aqui, esses caras podem entrar também Vamos embora pra cá Cadê teus amigos que eram pra vir pra cá? Aqui já era a fase, é bem dizer, né? Já estamos tranquilos, só estou posicionando melhor aqui os submarinos Pra gente começar a brigar lá com eles Tá, falta um único lá chegar Nossa, tem mais um Turek lá ainda Vamos posicionar você aqui, você aqui, você aqui Tá, agora vamos cuidar um pouquinho Você, você, você Você, você, você Vai! Tá aí Agora é só destruir tudo aqui já Vocês vão naquele cara ali que eu não tinha visto, tinha ficado pra trás Ah lá, por terra já foi Vambora Vocês avançam Vou soltar aqui Aqui Vambora Falta só aquele canto Ah não, tem alguém aqui, cara, ó lá Tem os filhos da mãe se escondendo por aí Tá, agora só falta aquele cara lá, dois caras na verdade que eu deixei pra trás aqui Foi, acabamos com a fase Duas fases no vídeo de hoje Como eu sempre falo, muito obrigado a todo mundo que está assistindo Quem tiver dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários Fiquem ligados que amanhã tem mais Head Alert Remastered aqui no canal Um abraço a todos e até lá Um abraço a todos e até lá